E aí a gente tem que levar em consideração também o valor de referência, tá? Que o valor de referência não é o valor ideal, né? Sim. Que eu expliquei quando a gente falou de tireoide. Exatamente, é. A gente compide o valor de referência em quatro partes. Então, como eu não quero cortisol demais e como eu não quero de menos, ele sempre tem que estar entre o segundo e o terceiro quartil, no valor intermediário, né? Porque é o valor saudável. E os estudos, eles já mostram isso. Então, pessoas saudáveis, elas sempre têm, e isso são estudos de longos períodos, sempre vai ter o cortisol entre o segundo e o terceiro quartil. Então, são alguns cuidados aí que a gente tem que avaliar durante uma avaliação do exame laboratorial ou durante a solicitação de um exame. Claro que daí tem outros fatores aí que estão relacionados. Obrigado. 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 Obrigado.